O que existe em você? Quem nunca, durante uma conversa, mostrou um rosto ou mais triste ou mais irritado, mesmo que sem querer, de repente, expressou alguma coisa que lhe ia na alma? E quem nunca recebeu a seguinte pergunta? No que é que você está pensando? O tema do vídeo de hoje tem a ver com isso. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Aline os Livros. Para conversar com vocês sobre esse tema, sobre o que nós carregamos dentro de nós, eu trouxe esse livrinho super singelo, mas extremamente profundo, do escritor e artista uruguaio Fidel Esclavo. O que existe em você? O Esclavo é bastante famoso no domínio do design e das artes. Ele já ganhou vários prêmios internacionais e prêmios também no seu país de origem, que é o Uruguai. Ele nasceu em 1960 e ele tem mais notabilidade realmente nessa área do design. Mas esse livro aqui foi uma pérola que eu achei numa dessas feiras de livros que quase sempre acontecem aqui no Rio de Janeiro e eu pude comprar esse livrinho. Ele é muito bonito. Acho que ele é um presente legal para adultos e para crianças. Porque ele tem uma linguagem simples, mas com ela ele chega até as coisas mais profundas que existem em nós. Ele fala sobre o que nós carregamos na alma. Ele fala sobre essa oposição entre o que a gente quer mostrar para o outro e aquilo que a gente realmente sente. Ou às vezes aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, como isso às vezes é tão diferente da nossa essência. Às vezes a gente se acha pequenininho, mas como a gente é grandioso, como a gente é capaz de atos incríveis, atos que têm uma repercussão muito grande, embora nos pareçam muito pequenos. Ele vai falar sobre aquilo que a gente gosta de parecer, sempre adultos, responsáveis, quando na verdade a gente ainda carrega aquela alegria, aquela timidez, aquela inocência da criança que gosta de se sentar num balanço e ficar lá o dia inteiro. E tem várias ilustrações. A cada página eu vou mostrar algumas para vocês. Vou mostrar as que eu marquei porque eu achei as mais bonitas. Essa aqui, do mágico, como é legal, ele mostra um senhor com o perfil de um homem aparentemente sério, mas dentro dele tem um coelho, como se ele fosse um mágico, tirando um coelho da cartola, como se ele tivesse então um pouco de magia atrás de tanta seriedade. Tem uma outra muito bonitinha, que é de uma mulher, aparentemente mais envelhecida ou carrancuda, mas tem uma menininha lá dentro, meio presa, procurando ali uma frestinha para poder olhar para o mundo, para poder se expressar. E a última é essa aqui. Muito legal, né? Uma mulher e aqui árvores, um passarinho. E ao lado de cada uma dessas produções, existe um pequeno texto. Então, nesse aqui ele diz, há momentos em que você teme que tudo que esteja dentro de você seja seco. E ele vai discorrendo. Não vou falar exatamente tudo para não estragar o prazer dessa leitura. Afinal, é um livro muito curto. Vocês vão ler em menos de cinco minutos. Mas é um livro que mexe com a gente. É um livro para o qual a gente olha e pensa nas questões inevitáveis que a gente deve se fazer e quantas vezes a gente não foge dessas questões. Então, é um livro muito legal. As crianças adoram. Os adultos gostam também. É mais ou menos universal. É um livro que é capaz de tocar qualquer faixa etária. Existem páginas com os textos mais complexos, como a última, em que ele fala sobre o esquecimento, sobre o inconsciente. Ele faz essas sugestões de conceitos da mente, mas ele faz isso através de termos corriqueiros da experiência. Brinquedos, livros, coisas esquecidas. Coisas que nós temos, mas das quais nós não nos lembramos. E é muito bonitinho. É um livro que, sabe, como se você ganhasse um abraço de alguém ou como se você se sentisse abraçado por você mesmo. Essa é a história desse livro, essa experiência desse livro. Um livro curtinho, mas muito legal. O que existe em você, do Fidel Esclavo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um livro que, mais do que contar muitas histórias, ele fala pouco, mas induz a muita reflexão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Eu vejo vocês, então, no próximo Aline os Livros.